A iniciativa do CalBrasil em lançar um edital para apoiar o desenvolvimento e a execução de mais projetos de atis pelo país gerou belos resultados. O Sindicato de Arquitetos de Santa Catarina é um dos contemplados. Conseguimos um investimento da Caixa Econômica Federal para a construção dessas unidades habitacionais. Hoje a gente consegue também viabilizar o início de um projeto muito importante, que é o projeto do Centro Comunitário, Centro Educacional. Porque através desse espaço, nós temos certeza que a comunidade vai se desenvolver e vai ter força suficiente para continuar lutando pelos seus direitos. A habitação que veio aqui para a comunidade foi a melhor coisa que teve. E com essa sala multiuso, vai ser a melhor coisa para a gente. E o Cal tem fomentado essa assistência técnica. E esse Centro Comunitário vai poder sair do papel para continuar esse processo no desenvolvimento social, no desenvolvimento educacional e econômico de todas as famílias. E o Cal tem fomentado isso. E o Cal. E o Cal. E o Cal.